Inauguração oficial do campus da Universidade Federal de Sergipe, em Lagarto, é marcada por protestos de estudantes. A cerimônia contou com a presença do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e do governador do estado, Jackson Barreto. O terreno onde o campus foi construído foi doado pelo governo do estado, que anunciou também a transferência da administração do Hospital Regional de Lagarto para a empresa brasileira de serviços hospitalares, responsável por administrar os hospitais universitários. Nós somos uma região vocacionada para a saúde. Ao lado disso, eu quero colocar também a iniciativa do nosso governo, que foi procurar a EBSER, a empresa que administra os hospitais universitários, para que o Hospital Regional de Lagarto passasse para as mãos da EBSER. E aí o governo federal vai duplicar o número de servidores. Em funcionamento desde setembro, o campus de Lagarto abriga mais de mil alunos. Mas de acordo com os estudantes, o local ainda não oferece estrutura adequada. Por isso, houve protesto durante a solenidade. As principais reivindicações são em relação à falta de segurança e de laboratórios. O curso de medicina não dispõe de ambulatórios próprios, né? E nós sabemos que para a prática do curso isso é fundamental. Também houve manifestação contra os cortes do governo federal na área da educação. Na Universidade Federal de Sergipe, a gente sofre hoje com a ausência de trabalhadores concursados para exercer as atividades laborais nos departamentos, nas bibliotecas, enfim, em vários setores da universidade. Segundo o reitor da universidade, já existe a previsão de entrega de novas obras nos próximos três meses e devem atender a reivindicação dos estudantes. Esse campus nunca vai estar pronto. Ele estará sempre em construção. Mas durante o discurso, Aloysio Mercadante afirmou que o Ministério da Educação foi o menos afetado pelos cortes. Agora a gente precisa garantir a receita, mas há previsões de aumento de receita geral para o Estado e isso garante o orçamento da educação.